Acordar e ver o sol nascer Caminhar nos campos até o anoitecer Ao seu lado tudo tem mais valor Só contigo recebo o verdadeiro amor Aceitar que você veio pra mim Lindo anjo dentro dos querubis Confirmar que você nasceu aqui Dentro do meu coração Verdadeiro amor Eu me levanto e levo teu amor Não há mais pranto Verdadeiro é esse amor Eu me levanto e levo teu amor Não há mais pranto Verdadeiro é esse amor Verdadeiro é esse amor Verdadeiro amor Amor Você nasceu pra mim Verdadeiro amor Amor Você nasceu pra mim Amor 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 Amor